Hoje você foi às festas da Marta Medeiros? Às festas? Carnaval da Vogue, por exemplo, com esse vestido de Marta Medeiros. E na Bahia? E na Bahia, uma miscelânea diferente. Olha, eu tô aqui de executivo já porque acabou, hein? Acabou a farra. Como sempre acontece, o ano começa no Brasil, depois do carnaval, e eu já tô devidamente preparado pra enfrentar a dureza. A dureza não. As coisas boas que vão vir a partir do dia de hoje, né? Começando com o pé direito este ano, que agora, realmente... Mas que a dureza é. Que a dureza é também. Que a dureza não existe, não existe. Eu vou concordar com você. Gente, mas o assunto do programa de hoje ainda é carnaval. Ontem vocês viram o grande baile do Copacabana Palace, um dos bailes mais importantes do calendário carnavalesco brasileiro. Hoje tinha tanta gente que hoje nós vamos mostrar o restante das pessoas com as quais nós conversamos. E vamos mostrar você na Bahia, é a segunda parte, não é, Paula? A segunda parte da tua participação na Bahia. Um ensambulador que foi excelente. Ela não sabe a energia que é a Bahia nessa época do ano. Você imagina, claro, né? E você vai ver pessoas incríveis com quem eu conversei. Bom, mas para a gente entrar no clima, eu estou recebendo hoje com muito prazer o Grupo Samba. O Grupo Samba é, para mim, um dos melhores grupos brasileiros. Não é só para animar carnaval. Aliás, eles não têm nada a ver com carnaval, propriamente dito, não é? Eles têm a ver com animação de qualquer festa. E eu fico muito feliz em tê-los aqui. Vou conversar com o Claudinho. Tudo bem, Claudinho? Olha, o Claudinho é o líder do grupo, está tudo bem? Está tudo ótimo, maravilhoso. Claudinho, ele conseguiu fazer algo inusitado. Fica aqui, Laura. Algo inusitado. Há quanto tempo nasceu o Grupo Samba? O Grupo tem sete anos, faz sete anos. Ele une os ritmos à discoteca. Exatamente. Nós unimos a música do DJ, o som mecânico do DJ, com a bateria, com os ritmos de samba. Ela está fazendo tanto sucesso que vocês estão indo até para a Alemanha, para poder se apresentar com uma famosa orquestra. Como está confirmado ainda, o Claudinho não quer dar a notícia, mas é isso. É, nós temos, você sabe, já viu, e a Laura também, nós temos um outro formato, onde nós nos apresentamos com o alegro coro de orquestra do Renato Miziuk, do maestro Renato Miziuk. E alguns alemães vieram para cá, num evento que nós fizemos lá no Morro da Urca, e viram e querem nos levar para lá. Então, o maestro deve ir para reger a orquestra, fazer os arranjos, e aí nós vamos levar os meninos e eu também fazer um barulho. Mas aqui está faltando gente, né, no grupo? Sim. Porque nós temos uma representação do Grupo Samba. Exatamente. O grupo hoje tem mais de 30 integrantes, divididos em 8 ritmistas para cada bateria. Então, nós temos outros DJs, além de mim, que fazem várias apresentações, como outros ritmistas que fazem várias apresentações, às vezes, na mesma noite. Queria ver uma coisa, assim, que o Claudinho é um bom improvisador. Das músicas que são trilhas do nosso programa, vamos fazer uma coisinha aqui, pequenininha, antes do número especial que vocês prepararam. Pode ser o Nice and Slow, que é uma música com o Jesse Green, que fez muito sucesso. O Uou, 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 a música do Uou, 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 que virou marca registrada do Brupo. Dá para fazer no improviso aqui? Dá, dá sempre. Quer ver? Vamos lá. Vamos lá, Claudinho. Só para a gente dar uma canja antes da música principal. Esquentar, né? E eles prepararam para nós. Meninos, muito obrigado, hein? Parabéns pelo sucesso de vocês. Estão sempre do Clube A, fazendo o maior sucesso. Isso aqui é o máximo. Quem inventou essa história aqui? Quem inventou? Quem foi? Foi o Claudinho que inventou essa história? É a minha história do Claudinho. Como é que chama isso aqui? É a lanterna mesmo. A lanterna do mineiro. É um figurino de Gru. Está ótimo. É a lanterna do mineiro. Vamos lá, vamos lá, Claudinho. Vai. É a lanterna do mineiro. 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu? Nada. Nada? Ótimo. Ele cultivava o ócio. E você? Muito menos eu. Não fazia nada. Mas como não fazia nada? Só estudava. Só estudava. E como é que o Claudinho te descobriu? Descobriu outra vez que eu já tocava, só que eu tocava pagode. Tocava pagode? Isso. Bom, eu vou ver quem tem uma história aqui. Alguém tem que ter uma história? Bom, eu estava no Groove Samba desde a formação inicial, né? Bom, eu quero saber o que você fazia antes. Então, a gente já tem formação de escola de samba, já, né? Aí o Claudinho, através de um evento, conheceu a gente, né? E chamou a gente para começar a fazer esse trabalho com ele. Gente, ó, muito legal, muito legal. Quem fazia alguma coisa? Ninguém fazia nada aqui, antes do Groove Samba. Laura, ninguém fazia nada. Ninguém fazia nada, você também, não? Só estudava, só. Estudava? Bom, todo mundo estudava. Então, todo mundo fazia alguma coisa. Estudava música, né? Muito relevante. Estudava música e estava se preparando para esse momento tão especial da carreira deles. Vai de Tim Maia, hein? Vamos de Tim Maia? Vamos de Tim Maia. Grupo Samba, fazendo um esquenta. Daqui a pouco, o baile do Copa. Vou pedir para você rodar Vou pedir para você brigar Eu te amo Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir para você brigar Vou pedir para você brigar Eu te amo 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 . 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 Eu disse, homenageia as ex-rainhas dessa festa do Copa. Parabéns, Luísa. Que boa ideia, né? Juntar todas as que foram, né? Que ano você foi? O ano passado. Só o ano passado ou já teve a segunda vez? Não, o ano passado, mas eu já venho ao baile desde o número 1, né, Mora? Então são vários anos que a gente tá aqui. Tem 20 anos esse baile? É. Não, há 20 anos que eu venho. Eu acho um baile, assim, de super categoria.